A glândula pineal ativa também uma outra glândula muito importante, talvez a segunda mais importante do cérebro, que é a glândula chamada hipófise, também conhecida como pituitária. Ela tem uma importância muito grande porque ela libera dois neurotransmissores. Um é muito importante, por isso que eu peço a vocês, quem não estiver com a sua águazinha, pegue sua águazinha para se deratar bem, tá? Porque como nós vamos ativar essa energia maior no cérebro, nós vamos mexer com frequências mais elevadas. E é exatamente a água que retém essas frequências. E a vasopressina, que é um neurotransmissor liberado pela hipófise, ele tem essa função de retenção da água, das moléculas da água. Então, quanto mais hidratado a gente tiver, melhor. E a outra, o outro neurotransmissor poderosíssimo, que tem uma influência direta no nosso humor, na nossa leveza, na nossa capacidade de expandir o nosso amor, conhecido como hormônio, inclusive, do amor, que é a ocitocina. Então, há uma liberação de ocitocina também. Nesse processo, nós vamos estar provocando uma mudança química no nosso corpo extremamente favorável a um estado de relaxamento, ansiolítico, natural. É uma verdadeira, eu costumo dizer que é uma verdadeira farmácia.